Bom pessoal, mais um videozinho, aqui só para ressuscitar a minha máquina, está um bom tempo parada, é um Phenon 2 X4 940 3.0 com uma GT, ou melhor, uma 950 GT, 512 MB, 4 GB de memória no micro e jogando GTA V. Não muito bem, mas está rodando, algumas travadinhas básicas, mas está funcionando. Eu estou jogando em uma TV de 52 polegadas, 1024 x 768, então a resolução está uma nojeira. Mas, não está liso, está totalmente desabilitado, tudo do jogo. Então, se a gente for ver aqui, não tem nada de habilitado. Direct X10, porque a placa não aguenta o 11, e tudo no mínimo, mínimo, mínimo possível. Detalhe, se a gente for prestar atenção, memória de vídeo que ele está consumindo é 888, e ele tem só 512. Mas, tirando isso, está relativamente fluido o jogo, que dá para brincar, só para testar. Para ver que os velhinhos também podem jogar. Já travou, deu aquela boa e velha travada o game, mas, está rodando. Então, é isso aí. Só para mostrar como ficou. Valeu galera, e até a próxima.